Kátia, se alguém tá procurando um, dois dormitórios, agora achou! E tá quase pronto! Nossa, dá uma olhada maravilha que isso tá! Kátia, você tá procurando um bom dois dormitórios, achou! É aqui, no Cambuci, Kátia! É isso aí, Ilhas Polineses! O diferencial são dois dormitórios com 81 metros quadrados? Ó, 81 metros é muita área! Na varanda, uma linda churrasqueira, seus convidados vão se sentir muito bem! E você vai ficar orgulhoso! E a área de lazer é realmente completa! Você tem quadras poliesportivas, você tem salão de jogos, piscina, pista de cooper, playground, paisagismo... E a segurança! A segurança é muito bem cuidada! Uma entrada só pra carros e passageiros, passageiros dos carros e as pessoas, tudo! Fica tudo contido num único lugar! Bom demais! E a segurança de um condomínio fechado! E como a gente já falou, são dois dormitórios! Dois dormitórios! Existem muito três que não tem essa metragem, hein? É verdade! Agora o financiamento, como é que pode ser feito, meu irmão? O Santander tá fazendo tudo, mas tudo pra você poder ter o imóvel! Os preços, a partir de 115 mil reais, com cinco de entrada, você vem e faz, a gente facilita, a gente compõe com você! Você vai mesmo ser um bom proprietário! E tá aqui no Cambuci, pertinho de tudo, com acesso muito tranquilo pra várias localidades de São Paulo! 600 metros do Parque da Aclimação, 1.200 metros da Paulista, vem, você vai gostar! Rua... Justo a Zambuja... Justo a Zambuja, 79... 79... E o telefone? Liga agora, pega a letra, caneta lá, 3277-1040... Ilhas Polinésias... Vem agora, 3277-1040... 10.40! 10.40! 10.40!